Fala pessoal do APTV, sejam bem-vindos aqui ao canal, canal que você fica por dentro de tudo o que acontece no mercado imobiliário da cidade de São Paulo e também da cidade de Osasco, que é justamente aonde está localizado esse apartamento aqui. Olha só que coisa linda, essa fachada toda diferentona em Y, né? Esse é o Smart Connect, mais um lançamento da Eco em Osasco. A Eco, uma verdadeira máquina de vendas na cidade de Osasco, mais um apartamento em Osasco, que é a segunda maior economia aqui da cidade de São Paulo, uma cidade que tem muito para valorizar ainda, somente 14% da cidade é verticalizada e a Eco, percebendo isso, não para de lançar em Osasco. E mais um produto da linha Smart, que é uma linha de apartamentos compactos e, ó, uma linha que está vendendo muito! E o Smart Connect está muito bem localizado, está no centro de Osasco, bem próximo da Avenida dos Autonomistas, bem pertinho, que é onde está localizado também o Atmosfera, o Spot 360 e, agora, o Smart Connect, trazendo todas aquelas tecnologias dos apartamentos da Eco e vamos conferir, então, o vídeo que a Eco preparou do Smart Connect. e o Smart Connect. Tchau, tchau. E aí, você já deixou seu like? Acho que depois de um vídeo desse, né? Merece, merece o like. A Eco merece o like. E o Smart Connect, principalmente, merece esse like. E aproveita, aproveita para se inscrever também no canal, né? Que eu estou sempre produzindo vídeo, não só da Eco, mas de toda a cidade de Osasco. Você pode conferir ali uma playlist só de Osasco. Tem muito empreendimento bom, muito empreendimento que cabe no seu bolso. Bora falar, então, das plantas do Smart Connect. Tem uma planta-estúdio. Dá uma olhada. Só 37 metros quadrados para um estúdio. É um estúdio tamanho GG. Você que viu meus vídeos anteriores de Moema, da Vila Olímpia, você via umas plantinhas bem pequenininhas. Mas olha só que estúdio gigante. Uma varanda enorme. E um apartamento que vem com aqueles diferenciais que a Eco sempre traz. Fechadura digital. Aquela conectividade por voz, né? Com previsão para você ter toda essa inteligência artificial. Tomadas USB. Enfim, um apartamento perfeito para você morar sozinho. Ou para você que está começando a vida a dois, já morar num estúdio top desses é um ótimo início de casamento. Vamos passar agora para a segunda planta. Dá só uma olhada. Olha aqui, senhora planta. 59 metros quadrados, dois dormitórios, suíte, banheiro social e olha que varanda espetacular. Uma varandona com churrasqueira para você se divertir com seus amigos e tomar aqueles drinks, preparar aquela carninha. E não esqueça de convidar o corretor que te vendeu o imóvel também. Para poder aproveitar um pouquinho e curtir, claro, esse grande momento que é o sonho da casa própria. E o melhor de tudo, eu deixei para o final, que é o preço. É um preço que cabe no seu bolso. Ele está saindo 7 mil reais o metro quadrado. Então, para essa localização de Osasco, para você estar perto de diversos shoppings, perto da estação de metrô, poder fazer tudo a pé e morar num apartamento todo moderno e tecnológico, está dentro do preço. Vale muito a pena para morar e vale muito a pena para investir. Então, já sabe, né? Se quiser conhecer o Smart Connect, se quiser também conhecer outros apartamentos da linha Smart ou qualquer outro apartamento em Osasco, é só mandar um WhatsApp aqui para mim que a resposta é imediata e a gente faz um tour aí pela cidade. Tenho certeza que você que não conhece Osasco vai se encantar, vai se apaixonar, assim como o dono do Grupo Eco, que está só investindo em Osasco. Por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.